Eu tô vindo, tô com uma beleza, por mim, por mim, por mim, por mim, peraí Parabalaria, estamos aqui hoje pra comemorar 45 anos de... Tainha, vinho e muito sexo Pra comemorar tem roda de samba, tem petisco, tem cachaça que não pode voltar Tem mulher bonita, tem homem feio E a rapaziada, evento só família, tudo de bom E eu estou aqui pra mostrar pra vocês os bastidores desse evento E ver como a galera se comporta Já encontrei aniversariante do dia Caro Torres tá aqui tomando uma geladinha, curtindo o samba Evento com casa cheia, evento com gente bonita, acertei? Claro Evento esperado por todo mundo, a serra daqui a pouco todo mundo tá aqui Vai descer, daqui a pouquinho a serra vai descer todinha Falou que é samba, é sinônimo de cerveja relada, música boa, gente bonita e tudo mais Concordo Me fala uma coisa, é o primeiro aniversário que você comemora assim, em grande estilo ou não? Não, eu sempre comemoro em grande estilo Ah, e nunca me chamou, engraçado, né? Sempre comemoro Mas nunca me chamou? Afinal de contas, eu sou uma leonina Mas não me chama? Eu não te conhecia Ah, é verdade, ninguém sabe quem eu sou também Por isso, é por isso Agora, né? Ano que vem eu tô aqui Não Já tem, já tem na mente alguma coisa do tipo Ah, ano que vem eu vou trazer revelação, vou trazer exalto a samba Vou fazer renascer o exalto, alguma coisa do tipo Já tem alguém? A gente sempre traz, assim, eu e o Dé A gente traz sempre o samba, pessoas do samba autoral, né? A gente tem já pessoas na mente, assim Mas é surpresa Então tá não, dá um spoilerzinho Quem que possa vir Quem que possa vir? Sem mais delongas Vamos pra lá Vamos sambar Vamos comer Vamos beber Na mesa da aniversariante Olha quem que eu encontrei aqui Lembra desse cara? Coloca um pedacinho aí Não Ele fica nervoso comigo Porque eu não entendo as coisas Ele é, ele é Quem não sabe, ele é árabe Acertei? Acertou Espera aí, vamos explicar direito Que o pessoal tem que saber Primeiro eu sou brasileiro Certo Com turbante africano O árabe, ele vem em outra parte E ele nem tá aqui Olha só Isso é porque é produtora de eventos Olha só Salinas Esse brinde aí Como é? É sozinha, né? Você tá aniversariante, olha Ah, é da aniversariante? Tá aniversariante Só tô guardando pra ela Aham Sei Você não quer assumir, né? É isso, ela quer ser sozinha Mas não tá faltando uma taça Pra brindar com alguém, não? Não, é por isso É só ela que vai brindar Por isso que a taça é só dela Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Vocês estão querendo saber quem é? É aqui, cara Daquele arraiá Daquele cara confuso Sabe aquele mestiço Árabe do turbante É ela quem faz o evento Baile da Serra Aquele evento Ah, o Baile da Serra também É aqui, cara E amanhã? Tem Baile da Serra? Amanhã não Mas mês que vem tem um estronda Seu baile é o melhor de BH? Aquela maior e tal? É, o maior baile de Minas Gerais Pelo menos é o que eles falam, né? Nem você que fala É o que todo mundo fala, né? Aquele modéstia, né? Então vem pro Baile da Serra É, eu falo vem porque eu tô aqui na Serra Tô na Serra? Tá na Serra Tô na Serra Vem pro Baile da Serra O melhor O maior Ah, nem eu que tô falando não É o que todo mundo fala, né? O melhor e maior baile de Minas Gerais Isso, é o maior baile de favela, gente Agora é coelha que já não esconde, não Não esconde, não Era surpresa, seu estraga prazeres Qual que é seu nome? Sua Thalita Moro aonde? Moro lá em Lourdes, aqui em BH Longe Não, não, só lá pelo Mercado Central Vale a pena, vale a pena Com certeza, né? Falou em Mercado Central, tá acostumado Já tomar uma de manhã, amanhã é dia É, meu nome é Tietchê do Mercado, né? Não é à toa Tietchê do Mercado? Por que Tietchê do Mercado? A gente comanda lá, né? Já tem lá uma facção do Mercado Que já bebe todas e aquele cheiro a gosto, etc A facção das beers, sem limites Tô falando, tô falando esse povo, tô falando Agora me fala, hoje é aniversário de 45 anos Você veio nas outras edições ou não? Onde tá, até eu tô dentro É claro A pequena Luísa já está aqui Hoje ela, desde pequenininha, já curte o samba A Luísa é assim, nem tá andando ainda, mas já tá indo pro samba Desde a barriga, desde a barriga ela já curte o samba Bora aonde? Bora aonde? Bora aonde? Tá fazendo o que aqui? Sou filha do Del Lucas Aí a gente veio pra poder curtir o samba Tá explicado, é filha de famoso, acertei? Aí veio hoje prestigiar o show do pai Eu não pedi Você toca também não? Não, só canto Tocando? Só canto Canta o que? Samba O que você gosta de cantar? Samba Samba Alcione? Também Então canta o pedacinho que eu gosto Eu não assumo esse B.O. Maria Rita Meu Deus Ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada É só Um jeito de viver na pior Vida de artista Tem que ser artista, né? Não pode ficar pra trás Qual é o seu nome? Jaqueline Jaqueline, mora lá no Jaqueline? Mora aqui perto mesmo Jaqueline Ali no... De lá? Onde que eu moro? Jaqueline Não É Jaqueline ou não? O meu nome é Jaqueline Mas não mora no Jaqueline? Eu moro aqui no bairro Ah não, no Jaqueline não Não Tem nada a ver? Nada a ver Foi ela que falou Não Não? Nada a ver, não tem nada a ver, Jaqueline Bora aqui na Serra, tá aqui com o artista, né? Aquela coisa, canta também? Tem cara que canta Não, 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 não canta Quem não canta, dança Quem não canta, dança Então dança Não, não Como não? Como não? Eu tô chegando lá, ainda não danço, não Tá fazendo aula de dança? Tô fazendo aula de dança Tá dançando o quê? Perambulando pelo evento Encontrei Pepe Neném Pequenininha Acertei? Qual que é o seu nome? Maria Gabriela Maria Gabriela Ana Beatriz Ana Beatriz Aí aquela pergunta que não quer calar Vocês são irmãs? Sim Gêmeas? Não Quantos anos? Não E você, quantos anos? Você parece burro? Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Existe gêmeos que tem idade diferente? Não, nem Existe? Como é que é? Um gêmeo com 9 anos e outro com 10? Sim Você já viu? Eu nunca vi Mas existe Existe gêmeos que tem idade diferente? Por exemplo Um tem 9 e um tem 10? Eu não sei Recordei os caras Aqui eu tô na ala dos artistas De cara já vou falar com ele Foi vetado pela Globo Mas tá aqui Zé Maia Pô, logo o Zé Maia Não O Zé Maia O Zé Maia Chaveca Pensa pelo outro lado O Zé Maia é o maior pegador de mulher das novelas Então tá tudo certo Agora sim Então tá tudo certo Porque minha situação tá complicada Entendeu? É complicada? Tá aí Eu já vou pegar a carteira do Zé Maia e vou botar a carteirada Não, peraí Explica a situação complicada É coisa que não se explica Mas tá tudo resolvido aqui no samba Tem uma cerveja Caipirinha, né? Caipirinha Tem caipirinha Tem samba Tá resolvido Tá tudo certo E os amigos? Ó Aqui eu vou falar A versão A versão piorada do Peter Parker Vem com o Vasco do Romano 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 Vamos falar com esse cara aqui, será que já bebeu muito? Qual tá seu nome? Meu nome é Marron, MC Marron. O samba tá de rocha, tá de ré. Ó, fala assim, eu sou MC Marron e mande mais, viu, velho? Parabéns pra galera aí, o samba, entendeu? Parabéns mesmo, eu sou o maior MC do Brasil. Ó, então pera aí, o maior MC do Brasil, tem que dar uma palinha, dá uma palinha. Esse cara é bom, MC Marron, MC Marron. Ó, eu vou falar pra você, tipo assim, tô rachando, meio louco, assim. E aí eu balei todo o baleo, todas as novinhas, pai. Pula nem me cheira, é coisa. Pula nem me cheira, pera aí, é todo samba, continuação do Brasil. E aí eu, negócio, pra seguir, para com ter, para com ter, para com ter, para com ter, para com ter. Para com ter, 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 para com ter. E aí, parabéns, parabéns, PES. Tô aqui com os dois aniversariantes da noite, fim de festa, festa maravilhosa. Acho que eu cuspi, mas não tem problema, ele corta. Fim de festa, festa maravilhosa. A galera bebeu, a galera sambou, a galera curtiu muito. De Lucas e Caru Torres Meus parabéns, festa maravilhosa Obrigado, Jotabê, maravilhoso é vocês terem vindo aí E pra dar esse registro aí pra gente Pra geral, né, pro mundo Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos Tô voltando ano que vem Não, ano que vem não, daqui a pouco tem outra coisa Mas daqui a pouco tem mais? É, lógico, a gente só dá um tempinho só pra ir tomar um chopinho E já volta, eu vi o repertório ali, não para Vai direto, a galera fica esperando o intervalo e não tem É mais ou menos assim, eu odeio esse cara Esse cara chamado intervalo, eu não gosto dele Então, Caru Torres, ano que vem Você já me convidou, se não convidou, eu já tô voltando Já convidei Ano que vem, galera, tudo pode aparecer então? Pode sim Muita cerveja, muito samba, muita gente bonita, é isso? Muita coisa boa, muito axé